O Gato que anda no telhado Cortou o caminho pra levar o meu recado Pulou um, pulou dois, pulou três E no quarto o telhadinho escorregou de vez Mas o gato nem ficou apavorado Pois gato sabe cair bem de quatro Olhou pra cima e pulou pro alto E de telhado em telhado foi levar o meu recado Pulou um, pulou dois, pulou três E no quarto o telhadinho acertou desta vez Pulou um, pulou dois, pulou três E no quarto o telhadinho acertou de vez Pulou um, pulou dois, pulou três E no quarto o telhadinho acertou mais uma vez Miau!